Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, galera, trazendo aí um vídeo que é meio que uma novidade, meio que um bug, mas é uma coisa bacana, mano, eu tô aqui na minha conta da Tailândia, não vou fazer esse bug na minha conta do Brasil, né, porque vai que pode ser que dê bug, mas é só pra vocês ficarem cientes, galera, porque caso você estiver passando por esse lugar e começar a levar bala, pros, por, possivelmente vai ser alguém usando esse bug, beleza? E que consiste esse bug? Vocês vão ver agora, mano, olha só, cara, eu vou começar aqui a partida, modo clássico, minha conta da Tailândia ali, Tadima 2, né, faz um tempinho que eu não jogo nela, mano, então vou entrar aqui nela e vamos ver aqui, lembrando, como sempre, eu não sou pro play, então não espere aí coisas mirabolantes aqui, jogadas top, beleza? A gente só joga o suficiente. Aqui, mano, na conta da Tailândia, o legal é que tem essas skins muito louca, inclusive essa skin da caveira, velho, olha só essa caveira preta, mano, é muito da hora essa skin, mano, essa skin aqui eu consegui num evento que teve aqui na Tailândia, sempre eu tô entrando aqui pra ver as novidades, porque às vezes as novidades vêm primeiro ali, né, aqui no servidor da Tailândia, né? E como muita gente tá fazendo já os vídeos aí relacionados ao evento redenção, então eu resolvi trazer um pouco diferente aí, meio fugindo aí um pouco, né? Galera, é interessante vocês verem uma coisa, deixa eu tirar o meu overlay aqui, overlay é esse meu nome que aparece em cima, pra vocês verem a desvantagem que tem de você jogar em outro servidor, mano. Olha o meu ping, o meu MS, como é que tá aqui em cima, velho, ele começa em 91, 31, olha lá pra conta que ele vai. A base, mano, é essa, é 400 a 500, ou é o MS que mede aqui o seu zone em outro servidor, beleza? Mas vamos nós aqui, deixa eu ligar aqui o meu overlay novamente aqui, pra aparecer ali meu nick e meu nome. Beleza, então a gente vai cair em centosa, mano, eu já até passei de centosa, mas eu vou voltar pra lá. Como essa conta tá em level alto, né, no Dima 2 e tal, então é muito possível que eu encontre com uns carinhas aqui bem, que jogam bastante, tá ligado? Então a dificuldade aqui vai ficar maior, mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, bora nessa. Se eu morrer, a gente começa de novo e faz de novo aí a partida, aí eu já começo lá de perto do bug, beleza? O bug consiste basicamente em você cair em centosa, mano, mas como eu não tenho nada ainda de arma, eu vou lutear aqui primeiro, mano. Pra quem me acompanha em algumas gameplays, ou coisas parecidas com gameplays, sabe que eu curto muito cair aqui em Poshinok, né, mano? Poshinok eu gosto bastante daqui, porque eu acho que é um lugar bacana pra você lutear, seja em solo ou em duo. Eu sempre acho que tem uns lutes bem bacanas. Tá vendo aí, mano? Até pra lutear é difícil quando você tá em outro servidor, mano. Eu tive a impressão de ter visto um cara ali, velho. E jogando em outro servidor, mano, você tem uma desvantagem também do MS, né, que é diferente. Como eu jogo no emulador, velho, eu tenho que supor sempre a arma de rush que eu uso ali naquele local, ali, naquele slot ali de arma, porque ali é onde tá configurado a letra número 2 aqui do meu teclado, e eu já acostumei o 2 ser a arma de rush. Então, quando eu pulo pra número, aperto a tecla no teclado, né, a tecla vai ser onde? Ai, que burro! Dá zero pra ele! Tá, quando eu aperto a tecla aqui, número 2, automaticamente eu já acesso aquela arma ali, né, e se eu apertar 2 de novo, eu troco de novo. Volto pra mesma arma, tá ligado? Vamos ver se não tem ninguém, tá não? Beleza? Vamos logo lá pra Centosa, pra gente fazer o bug lá, pra mostrar pra vocês. Já tem já um lutezinho mais ou menos, deixa eu só pegar aqui um bobo melozinho aqui. Para que não venha ninguém dentro das costas, ninguém da frente, beleza, ninguém novo. Para que não venha ninguém, tá ligado ? Yeah, I heard you look good in a sundress I heard you look good when you're undressed I heard you like to get away I heard you like to stay out late I heard you had a couple of friends I heard they didn't treat you bad Beleza, galera, já estamos chegando aqui no local O local, galera, é bem ali, ó Deixa eu baixar aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui no mapa, ó Tá vendo aqui o nome aqui, Sentosa? Você vai vir aqui, ó, nessa parte aqui do final do nome Bem aqui, ó, vai ter um barco ali E é lá que tá o bug, mano É lá que você vai ver Então se você estiver caindo de paraquedas Escolha o Sentosa Viu que tem muita gente vindo Vai de você se beneficiar desse bug, mano É só você correr, pegar uma arma, um colete, um gelo, sei lá Se equipa primeiro, mano, não vai direto pra lá, não Não sei se isso dá ban, mano Mas é um risco que você pode correr, né Vamos lá, ó, é bem ali, ó A zona já tá vindo, não tem problema não Só vou mostrar pra vocês onde que é Tá vendo aquele barco ali, ó Você vai descer aqui, ó, com cuidado pra você não levar dano Porque aqui você leva dano Ó, esse primeiro barco aqui, ó Tem aqueles dois lá E tem esse primeiro aqui Você vem aqui, ó, perto dessa pedra aqui, ó E aqui você vai pular aqui nessa água aqui, tá ligado? Você vem E aqui você pula aqui, ó Pronto, você caiu na água Aí agora você nada de volta pra lá Olha aí, mano Aqui, ó Só que você não pode ir muito lá pra dentro Aí é que chegou aqui, ó O que que você faz? Você põe aqui, ó Deixa eu colocar aqui a prancha E aqui você pode atirar, ó Olha lá, ó Ó, tiro fácil Tiro, passo em tudo, ó Só que você não pode ir muito pra lá Senão você cai Senão ele te derruba O jogo te derruba Então você tem que ficar mais ou menos por aqui Aqui você tá embaixo Pra você sair é só você nadar pra lá pro outro lado Tá, ó Vou nadar pra lá Ô, caramba, errei aqui É nadando mesmo isso De nada pra cá Vai nadando, nadando Quando você chegar nessa água preta aqui, ó Olha aí, ó Aí você vira pra cá, ó Você vem pra cá de novo E aqui você sai do bug, ó Tá vendo? Só que aí pra sair daqui você tem que ir Ixi, agora complicou pra sair, hein Aí, ó Pronto, aqui, ó Aí você sai, ó Tá ligado? É muito da hora, velho Dá de... Dá de se aproveitar disso Agora se dá ban, eu não sei, mano É por conta de vocês Mas é da hora Eu tentei vir ali por baixo Até ir mais pra frente Mas quando eu cheguei mais ou menos por aqui, assim, embaixo É... Eu levei um kit E vou tentar matar eles Então acelera aí, bem Acelera, acelera o vídeo Bora, se bora Belezura Belezura, cheguei já aqui no dropzinho Da hora que eu jogou já Olha aí, M249, velho Aí, tá Mas pro vir das duas eu vou levar essa boca 3 aqui Vai que eu acho outra arma, né, mano Pegar o carrito Embora Quase que ele subo Opa, outro carro vindo aqui Tá subindo lá, ó Vamos pegar ele Vamos tentar ver Vamos ver se eu consigo matar ele, velho Se ele tivesse de jeep Era mais fácil, mano Que o jeep Você pode descer e fuzilar Que eu já morri várias vezes Andando de jeep Desse jeito, mano Nossa, acertei a árvore, velho Olha o carinha aqui atirando em mim Ah, velho O cara me atropelou de ré, velho Eita Ah, velho Não deu O cara me atropelou, velho Vou ver ele morrer agora Ele vai ter que morrer Meu Deus O cara é muito ruim de 12 Vai morrer, velho O cara vai matar ele Eu dei dano pra... Meu Deus do céu Olha que cara ruim Credo, olha Morreu Esse é o tal do mula É muito ruim, maluco Vou deixar o like aqui Mas isso é galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Comenta aí embaixo Se você conseguiu fazer esse bug Ou não, beleza? E se você quer ver mais vídeo De bug Comenta aqui embaixo também Que eu vou procurar uns bugs Bem legal aí Que ela tá mostrando pra você Beleza? Então é isso aí galera Se inscreve aí Se não for inscrito Deixa o like Eu sou Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus Fui